Aquela velha história do Phil que todo mundo já tá sabendo Salve quebrada, quem tá falando é TH, o TH da rima pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia Se você não pode ir na roda de rima lá perto da sua casa, você pode colar aqui no Rimas Elaboradas Quando você encosta na batalha, você sabe que você sobe pra detonar o oponente, não é? E não tem carícia meu mano, o bagulho é isso, quero ver, quero ver sangue E hoje você vai ver pessoas que detonaram na batalha mais uma vez Mano, o bagulho é muito louco, sério, o bagulho é muito louco Fala comigo aqui, vamos de vídeo, é nóis E se você tem aí que tu puxou, meu mano, aconteceu, foi, dois anos atrás E agora eu vou falar o bagulho pra você poder pegar a visão de províncio Se você parasse pra pensar, nós é preto, nós tem que tá unido, nós é melhor que isso Mas agora eu vou falar pra você, meu mano Você chegou até sorrindo, mas hoje tu vai sair triste Dois pretos brincando, só o branco que sai aplaudindo Só que mano, esse é meu pico Cê não ouviu sua bota, preto e branco Resposta que caiu, ridículo É por isso que meu verso em brasa Já que tu correu na aldeia, Junior, eu vi te buscar em casa Tá por ibope, eu tô andando com os pretos de Quinto e JP, eu tô andando com os bancos do shopping Campeão não se define por localidade Você fala de localidade, seu vacilão, cê tá no RJ, aqui tu não é o maior campeão Cê fala no RJ, quem é o maiorista? E dá notar no RJ, Cândido, quem é o maior campeão mesmo? Esse meu campeão, esse é seu fim O maior é o meu, só que ele correu de mim O cara fala que eu não correu A C-Light, como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight Meu mano, esse tá pra ceder Me chamou e falou que ele correu Quem tá correndo é você Minha CD, cê sabe que agora eu não sou rei Mas celebrada de dupla que infelizmente eu te carreguei Então, faz sua improvisação Porque você ficou com medo de enfrentar o tubarão Então meu mano, eu não sou amigo de onça Peguei no microfone pra segurar sua responsa Certo, cê não tem de toagem Por isso eu vou puxando o freio da embreagem Agora tá ligado que eu ando Tá com o bonézinho de lado, postura Sérgio Malandro Meu mano, cê sabe, eu tô no repeat Falou que o Sérgio é o grosso Mas já faz altas horas que você tá mandando Rima desencaixada do beat Tá ligado? Que agora o fã transborda Altas horas, vai pra onde a coruja dorme Eu tô aonde a coruja corta Só que eu mandei essa grima no seu do dia ontem Agora mano, cê espera Eu tô te espacando em altas horas Eu tô te espacando em altas eras Ei! Cê tá ligado meu mano, você não avança Não vou te espancar em altas horas Porque é oito horas, o horário das crianças Ele tá espacando em altas eras Só que tá ligado mano, que eu tô pronto pro jogo Então vai pra era do gelo Porque onde é o MC, tá criando a era do fogo Aí mano, tá ligado? Bota o fogo na batalha Porque hoje você perde seu caminho E eu vou bater tanto no Kunt Que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho Vai ter logo um foguinho Só que mano, cê não manda Peng Seu míro não, não, é Peng Peng Cê se fuder, eu apago o fogo Porque o Kunt é o Aquaman Ei! Cê tá ligado meu braço e sem ideia Vai ter o emoticon do foguinho, não É o do Gapetinho, eu sou o demônio da aldeia Vem geral Eu tô batidando com o MCzinho Mas relaxa, não esquenta a cabeça Tá ligado, mano, fazendo freestyle E essa aqui a rinha Você é um palito de fósforo Mas é o Mike que rima com a caixinha Rima com a caixinha Por isso que o seu pensamento é raso Ele é fósforo Se a batalha pega fogo Entenda, não foi por acaso Tá ligado que eu já preparo Um fogo já tá na cabeça Você é Charmander com fogo no rabo Eu tô improvisando agora, irmão É por isso que eu tô fazendo freestyle E essa aqui é a sessão Antes cê bateu no moleque Então cê vai entender Que a criança virou adulto E hoje o vídeo é dele batendo em você Falou de Charmander é evolução Sabe que agora eu sou freestyleiro É o Charizard, não é fogo no rabo É um incêndio no rabo inteiro Sabe que na rima eu vou comentar Ei, calma aí, calma aí Ei, sabe que agora eu vou comentar É uma TPM diferente É tensão pra te matar Pode crer Por isso que hoje, Mike Agora vou te bater Me chamou de foto gigante Você é freguês Eu curto rodízio Então vem uma pizza de cada vez Você tá ligado, né? Mano, você é dedo Só que eu freestyle Cê não atiça A primeira vez que eu vi uma criança Colando num rodízio de linguiça Aê Cê é freestyle? Então agora se aprofunda Ele é o palito de fósforo Pra acender ele Raspa a cabeça na sua bunda Não, não É na bunda do seu parceiro Até porque foi ele que falou Que tá com fogo no rabo inteiro E eu sou freestyleiro Sua batalha não é com nós Sua batalha é com bombeiro Já que é pra falar essas besteiras Já que é pra ficar de brincadeira WM se inscreveu no bombeiro Vinte e quatro horas pegando na mangueira Eu sou o verso improvisado Por isso mesmo que eu não fico Punto quando fala do meu dente separado Cê pode até falar que o dente é separado Tá ligado, aliado Que você arrumou treta Pra mim é assim Aqui não é dente separado E tu é garagem de cristórios de buceta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Essa mandou você no Você mandou na via cast, irmão Então essa que é a meta Escritório de buceta Se tem formal uma piroca Entra de penetra No moral eu vou rimando Vou chegando na humildade É bem separado, olha aqui William Bonner e Fátima Bernard E eu não pra misso Por isso que agora eu vou rimando Tá vendo como ganhou o serviço Você amou o Viagra Só que você sabe que na batida Meu mano eu vou sem medo Viagra precisa de você Eu sou mulher Me garanto com meu dedo Vou te mostrar nessa treta Cê não tem improvisação Falaram até de punheta Só que eu acho que não Sabe por que eu canto de rima assim Eu mostrei pra ele o poder da sua patrão Ela ama o X-Videos E acha que tem flow O título que ela pesquisa Cante fazendo speed flow Minha rima meu mano não é patológica Eu não queria apurar isso Curta ideia ideológica Peço até desculpa Cê sabe que é o suicídio Tomou um pau Vai cair no X-Videos G-Bow 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 Tá bom então A Levinsky é a mina que representa Igualzinho a 3 se taxa Então hoje eu tô liderando essa porra Traz a 10 e a faixa Eu corto tua cabeça Pois vocês apelam pra rima pederasta Meu nome é Guri Que começa com G Igualzinho ponto que vocês não acham Tô gostando Tô gostando É muito bom isso Quem puxou pederastia foi Essa é MC Cê é uma ótima DJ E uma péssima MC Aí fica difícil Só que eu tô no caminho Hoje a sapatão vai sair daqui no sapatinho Rima do Leozinho Mas é a rima do Leozinho Aê Lili abraço Aê Aê Era a rima do Leozinho Tudo bem mano eu que vou além Não era no X-Videos O seu vídeo eu ouvi lá no 4man Só que o bagulho que eu digo da hora Por isso que esse espaço realmente eu assisti Era com o Daíra Ele mandou pra tu um abraço Aí Era com o Daíra Nessa cê se fudeu Era eu transando com você Na batalha do Coliseu Eu tô nesse caminho Era um cã de fudendo o Leozinho Não tô entendendo esse assunto Não achei isso algo orgulhoso Aí de repente tava engraçado Mas ficou meio disrespeitoso Pode crer Pode crer Vou tentar responder Alô Sua mulher quer falar com você Aê 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 Eu faço a 3 e consigo fazer melhor que você Ficou legal, uau Vai levar um pau, na moral Não é a etiqueta que faz meu rap ser original Essa é a parada, eu mando no proceder Não sou a sua versão mais nova Bem melhor, com muito mais digição que você Tudo bem? Tudo bem, esses homens, tá ligado? Eu sou eficaz, nessa voz você tá ligado? Meu mano, eu te faço igual samurai Vê se pode, você se pode Vim e te explode, te sacode Você é bom, tipo happy lord Eu sou melhor, tipo happy god Os que confiam no céu, são como os monte de sião Eu sou o original, ele também acha que não Vou rimando tranquilão, eu sou o original Eu já ganhei aldeia e já fui pra dois nacional Você não vai saber nada, acaba contigo Tá ligado, mano, agora é se ajoelho Por que que tu tá com o cante? Quando tu mano espirte, tu copia os dedinhos dele Eu não tô entendendo nada Tá ligado que agora tu fuma ou tu bonga? É tipo um cara que faz chocolate e ir lá e criticar o Willy Wonka Eita, vai comigo, mano Sabe o que eu mando agora no Speed? Nicolau, volta do Facebook, te mata quando rima, né? Meu mano, chega agora por isso que te agredi Você até falou de vários bagulhos Mano, tô entendendo, não, não, não Tá ligado, né, mano? Eu tô supindo de nível Mesmo com a gasolina muito cara Eu nunca vou perder meu combustível É hora do nosso salve, né, meu amigo? Aqui a gente abre o salve assim, ó, na hora Porque você sabe que a gente gosta dessa energia que vem No momento que ela é o que comanda Por isso que o primeiro salve de hoje eu já vou mandar aqui, ó É o Flávio Miranda Ô, ele tá assistindo a gente da Angola, mano Um abraço pra você também Você tá ligado, deixa a gente bem feliz Por isso que depois eu vou mandar um salve, ó Pro Smoking GX Você é louco? O maluco é o ninja aí, ó É o Nailton o nome dele Você sabe que aqui a gente pode até falar diferente Mas a gente não erra Por isso que depois dele eu vou mandar um salve aqui, ó Pro Rubens Serra Então, satisfação quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Até a próxima